Ah, preocupada. Paiê! Oi, filha! Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que houve, filho? Um concurso. O que? Tu ganhou, filha? Eu perdi. Tá aqui pra chorar dentro, senão fica de esquerda. Não concordo. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe. Eu perdi o concurso. Como é que tá fazendo? Mãe, que a beleza que eles estavam falando era a beleza interior. Entendeu? A beleza exterior. Não importava. Ah, meu Deus, filha, mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas carros de queijo falaram que eu não tinha carisma. Ah, tá falando assim, garota, tu é muito bonita pra participar desse concurso. Tu não acredita? Eu acredito, só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bombeira. Mas eu perdi os 100 reais da inscrição do mesmo jeito. Não perdeu não, carros de queijo, devolveram 100 reais de quem, ó, já foi fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro? Tu me dá aqui. Ué, desde o meu pai, ele falou que eu te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brits? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que eu acho que é que eu tô em encontro. Que encontro com quem? Com o crush. É crush? Um crush, Brits? Que crush é esse, Brits? Eu quero saber de tudo. Daqui a pouco a gente tá chegando aí que ele vai me levar do cinema. Ei, acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brits. Tô nervosa, ó. Calma, calma. Calma, que tu vai se ver que o homem é peito. Pode entrar aí, tá ligado? É um pouquinho, Brits. Minha linda. Que gatinho. Meu Deus, Brits. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? É, Daniel. Daniel tem filho? Não. Separado ou casado? É, sou solteiro. É, você tem alguma doença contagiosa? Não, não, não tenho, não. Herpes genital? Não. Ah, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Mulher, quer parar com isso? Ahá! Vixe, eu sabia que eu tava te conhecido de algum lugar. Não, olha só, é uma sal. Meu Deus, o que é isso? Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vambora. Não, dá pra colocar a televisão desse tamanho aqui dentro? Dá sim, dá pra que entra. Olha só, eu quero o celular. Eu quero o celular, eu quero o notebook, eu quero tudo. Oi, gente. Oi, tudo bem com vocês? A gente tá tendo assaltado, Maci. Assaltado? Cadê aí? Opa, é assalto! Ô, Maci, velho, isso aqui é um assalto, pô? Tomei alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho, não é de verdade, não. Olha só, Maci, velho. Tu quer testar, ver se essa pistola é de verdade ou de mentira? Eu vou testar. Vou testar. Aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus, que é isso, cara? Fala, 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 meu irmão. Fala, fala, pega aí, pega aí. Pega a mão, pega a mão, meu irmão. 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 Quer brincar de ladrão, é? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Por, Maci. Só que a minha arma é maior que a tua. Mãe! Calma aí, que eu vou dar uma procurada aqui. E, Maci? É. Isso aqui não é teu. Vem, vem. Isso. Vem. Pô, ele repodreceu, meu tênis. O tênis não, o tênis que pisca. É meu, querido, é meu. Se alguém chama a polícia, é bigail, chama a polícia, é bigail. A polícia é eu, não, eu nem pensar, não chamo a polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui. Rote nele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Praça pra trás. Jamba, pra trás. Jamba, 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 Jamba! Jamba, Jamba! Jamba, Jamba! Quietinho, 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 quietinho. Jamba, Jamba! Jamba, Jamba, Jamba! Nossa, eu tô toda molhada que eu me mijei toda. Ai, continuei sendo nervoso, olha, mocinho. É. Tenho que falar contigo, sabe? Porque assim, eu sei, eu sei que eu falo as coisas pra tu, mas assim, se não fosse você, a uma hora dessa a gente podia estar morto, né? Eu tenho que te agradecer, sabe? Tá bom, tá bom. Mas eu só aceito o agradecimento lá no nosso quarto. Não, eu, calma aí, cara. É, é. Não sei, só assim, antes de você me devolver meus cem real. Lá no quarto que eu vou te depositar. É. Para, mocinha. Você vai aplicar no fundo ou você vai depositar um pouco na poupança? Fude poupança, vamos lá. Vem, mocinha. Vem cá, vem cá.